Jórgina Rodrigues mostra-se derretida com vídeo da Bela Esmeralda, o amor mais puro. Bela Esmeralda, a filha mais nova de Jórgina Rodrigues e Cristiano Ronaldo, celebrou esta semana o seu primeiro ano de vida. A data foi assinalada por alguns elementos da família nas redes sociais, como Por exemplo, o pai, Cristiano Ronaldo, a avó, Dolores Aveiro e as tias, Elma e Catia Aveiro. Mas a mãe, Jórgina Rodrigues, apenas se pronunciou nesta quinta-feira, ao partilhar um vídeo realizado por uma página de fãs, no Instagram. A empresária e modelo argentina partilhou um vídeo que foi feito na legenda escreveu, o amor mais puro que existe. Obrigada por este vídeo tão bonito, rematou a Jórgina Rodrigues.